Olá! Cenas do Brasil vai falar sobre os 12 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ações afirmativas, comunidades tradicionais, empoderamento da mulher negra, diminuição da violência contra os jovens. Todos esses vão ser temas do nosso programa. Quem participa é a ministra da CEPIR, Nilma Gomes, e também o diretor-presidente da ONG, Educafro, o Frei Davi Santos. A gente conta com a sua participação. Envie perguntas para o Facebook e o Twitter da NBR e também para o e-mail senasdobrasil.com.br A gente se encontra na quinta-feira. Até lá!